Olha só, e desce para trás, olha só, veja a imagem aí, o caminhão perde as forças e vira em cima de um carro bem novinho, olha só que imagem exclusiva para todos vocês aí, o caminhão falta freio no meio do caminho, olha só, já está queimando pneu, vai virar em cima desse carrinho branco aí, veja aí eita, destruiu foi tudo rapaz, caminhão vai subir a ladeira e no meio do caminho estanca, batendo em dois carros branco e virando, virando, ainda bem foi só danos materiais, imagens incríveis pessoal, caminhão falta freio e vira com a carrada de tijolos em cima desse carro branco, deixando danos materiais e a população com medo.